Música Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje na Segunda Guerra Mundial. No 17º episódio da série Blindados da Segunda Guerra Mundial, falaremos sobre o blindado médio japonês tipo 97-shi-ha, um dos modelos mais produzidos pelo Japão durante a guerra. Música Durante a invasão japonesa da Manchúria, que começou em setembro de 1931, tornou-se evidente para os japoneses que o seu exército precisava de um blindado mais moderno. Música Até então, o exército japonês utilizava o blindado tipo 89, que já no início dos anos 30, começava a dar sinais de estar obsoleto. Música Para atender essa demanda, a Mitsubishi começou a projetar um novo blindado em 1936, com o primeiro protótipo, batizado de Shi-ha, sendo apresentado em junho de 1937. O novo blindado apareceu mesmo a tempo da Segunda Guerra Sino-Japonesa, que começou em julho de 1937, com o exército japonês ordenando a sua imediata entrada em produção. Música As placas de aço da blindagem do tipo 97 eram fixadas com rebites e a sua espessura variava entre os 28 milímetros na parte frontal do chassi e os 50 milímetros na antepara do canhão. Música A sua tripulação era formada por quatro membros, o condutor, o artilheiro, o operador do rádio e o comandante. Música Inicialmente, vinha equipado com o canhão tipo 97 de 57 milímetros de cano curto, muito pouco eficiente contra outros blindados, mas muito adequado para a função de apoio à infantaria, principalmente para a destruição de bunkers e posições defensivas inimigas. Música O seu armamento contra a infantaria era composto por duas metralhadoras tipo 97 de 7.7 milímetros, uma à frente na carroceria e outra atrás da torre. Música Vinha equipado com um motor Mitsubishi V12 diesel de 21.7 litros com uma potência de 170 cavalos, capaz de impulsionar o veículo a uma velocidade máxima de 38 quilômetros por hora em estrada e com uma autonomia de 210 quilômetros. Notavelmente, para a época, o seu motor Mitsubishi era refrigerado a ar, uma grande inovação. Música Estreou-se em combate em 1938, na Segunda Guerra Sino-Japonesa, onde demonstrou grande sucesso frente aos poucos e obsoletos blindados que equipavam as forças armadas chinesas. Música No entanto, a segunda experiência em combate já foi bem diferente, quando o Japão enfrentou a União Soviética na Batalha de Kalkingol, na Mongólia, em julho de 1939. Música Tratou-se de um incidente militar que não escalou para uma declaração total de guerra, mas serviu para mostrar aos japoneses que o seu blindado tipo 97 não era páreo para os blindados soviéticos BT-7. Música Nos dias 7 e 8 de dezembro de 1941, quando o Japão atacou simultaneamente Bear Harbor e diversos outros alvos no Pacífico e na Ásia, o tipo 97 era o blindado japonês mais avançado em operação. Música Foi amplamente utilizado na Malaia, atual Malásia, contra as forças britânicas e também na Batalha de Corregidor, contra as forças norte-americanas. Música Foi também muito utilizado em outras batalhas, com destaque para a Batalha de Saipan, entre junho e julho de 1944, e a Batalha de Okinawa, entre abril e junho de 1945. Música Em 1942, apareceria no campo de batalha uma versão atualizada do tipo 97, conhecido como Shin-ho-to Shin-ha, considerado por muitos especialistas, como o melhor blindado produzido em larga escala pelo Japão durante a guerra. Música Música Era ligeiramente mais pesado, passando das 13 para as 15 toneladas, e a sua blindagem, também era um pouco maior, chegando aos 33 milímetros, na parte frontal do chassi. Música Música Estreou-se em combate nas Filipinas, em 1942, e apesar de fraco, em comparação com os blindados norte-americanos e soviéticos, o seu canhão era perigoso, e potencialmente fatal. Música Durante a guerra, foram produzidos, pouco mais de 2 mil blindados, tipo 97, 930 dos quais, correspondiam a sua versão melhorada. Música 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 Música